Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos lá! Meus amigos, o ano de 2022 não começou muito bem para o universo das criptomoedas, já que além do preço do Bitcoin ter retrocedido mais de 30% desde a sua alta histórica, os projetos ligados ao metaverso também começam a dar sinais de fraqueza. Nessa semana, os desenvolvedores do game Battle Races anunciaram o desligamento completo do jogo e de todos os servidores do game em 16 de fevereiro de 2022. Todas as versões do jogo, incluindo a de The Central Land, serão descontinuadas e a própria empresa deixará de operar. Como a empresa irá literalmente fechar, a equipe também anunciou que deixará de oferecer suporte ao jogo e desativará todos os servidores centralizados onde residem os dados do jogo. Além disso, os desenvolvedores confirmaram que todos os tokens Scrap deixaram de ter qualquer funcionalidade, embora os usuários continuem possuindo o criptoativo em suas carteiras, eles não terão qualquer funcionalidade no jogo devido ao desligamento e em nenhum outro lugar. A equipe responsável pelo game também destacou que não haverá qualquer empenho em listar o token em nenhum exchange ou adicionar liquidez para a troca do criptoativo em exchanges descentralizadas e também nenhum processo de recompra do token ou reembolso dos investidores. O servidor Discord permanecerá aberto para perguntas até a data de fechamento e então ele se transformará em modo somente de leitura e poderá ser encerrado permanentemente. Como muitos fenômenos da internet nos primeiros dias, muitos jogos de blockchain estão fadados ao fracasso e parece que Battle Races foi um deles, afirmou o usuário George B., um jogador do game. Embora não tenham anunciado o encerramento total de todas as atividades, não foi dado qualquer motivo para a falência total do game. No entanto, segundo rumores do canal do Discord, a equipe estaria sem dinheiro para pagar os servidores do jogo e não havia encontrado nenhuma forma de fazê-lo. Embora os jogos Play to Earn e Metaverse afirmem ser jogos em blockchain, eles não rodam suas atividades em cadeias descentralizadas, mas em servidores centralizados como Google, Amazon e Microsoft. Apenas tokens e itens NFT são armazenados em blockchain. Todo o resto fica em servidores centralizados e muitas vezes com alto custo financeiro. O Battle Races era um jogo arcade de ação, onde os usuários poderiam construir um carro para disputar corridas e batalhas. E bom pessoal, eu acredito que a maior parte dos jogos NFT falhará, da mesma maneira que a maior parte das empresas vão também à falência. Os NFTs ajudam as pessoas a serem proprietárias de partes da internet e agora fazem parte dessa cultura. E apesar do fato de que nem todos os NFTs vão sobreviver, vamos sem dúvida ver projetos que terão muito valor durante muito tempo e ou nos próximos anos.